Se liga nessa questão de raciocínio lógico que pode cair na sua prova, pode cair no seu concurso. Muita atenção! Se z é um elemento da sequência 2, 7, 22, 202 e z, o valor de z é quanto? Bom, o grande segredo aqui, pessoal, é você achar um padrão nessa sequência aqui. E como a gente faz isso, professor? Olha só! Observe que de 2 para 7 eu fiz o quê? Eu fiz o triplo mais 1, certo? 2. O triplo de 2 dá quanto? O triplo de 2 vai dar 6. 6 mais 1, 7. De 7 para 22 eu também fiz, porque o triplo de 7 dá 21. E 21 mais 1? 22. O triplo de 22 dá 66, mais 1 vai dar 67. O triplo de 200, aliás, 67 vai dar 180, dá 201. 201. 21 mais 2, aliás, mais 1 vai dar 202. Então, funciona certinho o triplo mais 1. Ah, mas como que eu acho? Tentativa e erro. Tem muito o que fazer, tá, gente? Bom, vamos fazer o triplo. 606 mais 1, 607. Comenta aí o que você achou dessa questão, tá? Essa questão é muito pertinente, pode cair muito em concurso. E aí eu convido você a dar uma olhadinha na minha plataforma preparatórias para concurso. Deixei o link aqui para você. 607. A equalidade. 1009. A geçente. 8380. Ajenigen, женщinha, as 522. A gente ainda está com a que a grande Solda stopela. Aliás a partir daquela época.